Música Fala corredores, tudo bem? Chegaram esses pacotes aqui pra gente da Mantle, nossa parceira de camisa Tá pesado, vamos fazer o seguinte Vamos ali pro detalhe, ver o que é que chegou Não tô aguentando segurar mais não E daqui a pouco a gente volta Bora lá então Bem pessoal, tudo que tava naquele pacote Naqueles pacotes, né Viseira, camisa E tem mais coisa que eu vou mostrar pra vocês Vamos fazer o seguinte, vamos abrir um por um aqui Primeiro A nossa camisa, né Estão acostumados já a ver no canal Na frente E as costas dela Essa é a preta E essa é a verdinha A frente E as costas dela Agora vamos ver o que é que veio de novidade, ó Começando por aqui Isso aqui, ih cara Isso aqui é uma coisa que parece que eu nunca usei Tá aí, ó Um short de compressão Vou tirar daqui do plástico Um short de compressão A frente, as costas Bem costurado Na frente tem até a nossa logo Olha que bacana A logo da Mantle E ele tem, ó Bolso lateral Pra colocar o celular Botar o gel Dos dois lados, ó Material Bem bacana Parece que é dobrado aqui Ó Tá aí, ó Poliamida e elastano Garantia Da Mantle, né Então tá aqui A partir de agora Vou usar nos meus treinos e provas O short de compressão Que eu nunca usei na minha vida A não ser o short por baixo do calção Vou passar a usar agora normalmente Igual o triatleta Vamos ver o que mais chegou Vamos puxar aqui Será esse pacote aqui, hein Já sabe que tem a logo do canal Ih, caramba Calça Bacana, hein Aí, ó Mesmo esquema Do short de compressão A calça Até grande, poder mostrar aqui, ó Também tem busto lateral Mesmo esquema do short, né A marcação aqui embaixo Com costura reforçada Aqui também Tem outro bolso Pra colocar o celular Gel Aqui é a logo do canal Bacana Tá aí outro material Que eu ainda não utilizei Que é calça Calça de compressão Vou utilizar nas minhas provas de montanha E ir no inverno Que tá difícil aqui no Rio Mas em provas fora daqui Vou utilizar Tá vendo aí Poliamida e elastano Com a garantia Da manto Próximo Tá com pinta de ser camiseta Então vamos abrir aqui Pra ver Ixi, camiseta Que bacana Também Nunca usei camiseta em prova E treino Tá aqui, ó É o mesmo material Da nossa camisa Pra vocês estão acostumados A frente e as costas Corte bem bacana Já curti Com proteção UV E vou mostrar um detalhe Pra vocês aqui dentro, ó Olha só o material dela Tá vendo aí 100% poliamida Não tem migué aqui O material é 100% poliamida E com proteção UV Então pode correr no sol Camisetinha verde Próximo Vou puxar pra cá tudo Passar pra lá Agora Tá com pinta de ser Camisetinha preta também, né? Ela vem dobradinha Bonitinha Assim Assim Tá pra lá Aí, ó Mesmo esquema Também a camiseta Pra trás Olha que bacana o material Também, ó 100% poliamida Próximo Será que é outra camisa? Essa camisa Essa camisa Tá diferente Ah, cara É manga comprida Aí Que bacana Manga comprida Ó Agora no inverno Bacana de usar Mesmo esquema Mesmo esquema das nossas camisas E camisetas Só que ela tem a manga comprida Parte de trás também Também é 100% poliamida Cadê a etiqueta? Tá aqui, ó Tá aqui Vamos ver a verdinha agora Olha que bonito que é esse verde Também vem todo cuidado aqui Mesmo esquema Manga comprida Ó Até Embaixo A parte de trás dela Também é 100% poliamida Garantida a manto E agora tem dois produtos aqui que eu não conheço Deixa essa aqui por último Ah, essa aqui é uma viseira Olha que bacana Nunca tive viseira do canal Ó Que maneiro Tá aqui, ó Da manto Com Aqui atrás Vioco Aquele vioco de sair Que fica bem fácil Bacana Garantida a manto também E por último Mas não menos importante O pacote aqui Que já tá até Cara, não acredito Agasalho Olha que bonito, cara Olha só que chique Aqui Nossa logo Será que atrás tem alguma coisa? Nossa Caramba Tudo bacana Igual as camisas Vai ficar bonito Vai ficar bonito Nas provas de montanha E do inverno Que vem por aí Material diferente É um Não sei dizer que material Que é esse Mas ó Acabamento bem bacana Dentro Parece que é um flanelado Vamos abrir o zíper Tá aqui, ó Tá aqui, ó Parte de dentro dela Bem forrada Parece ser bem confortável E quente Então garantia de Me manter bem aquecido Nas provas Sem palavras Muito obrigado Muito obrigado Pessoal da Mantle Tá, então Todos os produtos Que chegaram pra gente Vamos voltar ali Que a gente fala melhor Sobre todos eles Beleza Bem pessoal Vocês viram aí A Mantle Tem todo esse tipo de material Nós tínhamos apenas A camisa de manga curta Mas agora Chegou pra nós Todo nosso enxoval Nosso kit completo Manto Manto da cabeça Aos pés Que tem desde Viseira Que vocês viram aí Que chegou pra gente Viseira Camisa de manga Compridas Camiseta Short de compressão Calça de compressão Agasalho Além de mais Um estoque novo De camisas Essa camisa que a gente vende De manga curta Disponível pra todo o Brasil Se você quiser comprar Nossa camisa Que é a mais bonita De todo o Brasil Das equipes de corrida Entre mandando com a gente Manda um e-mail Pra progkilometragem Arroba gmail.com A senhora quilometragem Vai responder pra você O e-mail Com todos os dados direitinho E despachando você A nossa camisa O mais rápido possível Queria agradecer Mais uma vez A Mantle Pela parceria com a gente Que tá quase um ano Já com a gente E vai inclusive Até o ano que vem E todo esse material Que nós te mostramos aqui Que eu estou utilizando Já Há um ano E vou continuar utilizando Agora Essa infinidade De coisas que chegaram Você também pode Comprar e utilizar Acesse o site Mantle.com.br Tem inclusive Lá um simulador Você consegue brincar Ali Montar Já Você mesmo Montar o seu tipo O seu modelo E aí conversa com os vendedores Já faz o seu orçamento E já despacha Pra todo o Brasil Tchau 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 Você que tem uma assessoria de corrida Tem uma equipe de corrida Você que tem De repente quer organizar uma prova Não tem material esportivo Entre Mas tanto com a manta Tenho certeza que você vai ficar satisfeito com o material Como nós Estamos satisfeitos até hoje Essa camisa aqui É a primeira que chegou pra gente até hoje Está inteira Já usei várias vezes Inclusive na Bravos Ralei ela na Bravos E está aqui Intacta Muito bonita Muito bacana Confortável Tem o V É poliamida Não tem migué Então se você gostou Inclusive se você quer fazer Igual o pessoal fez agora na Maratona do Rio Uma camisa comemorativa Se você quer fazer uma camisa especial Pra sua prova fora do Brasil Uma prova grande Manda mensagem pra eles Eles fazem um orçamento Não só camisa trabalhada Assim pode ser uma camisa mais simples Que é até mais barata de repente Conversa com eles lá Eles vêm tudo pra vocês Mas não só material Camiseta Como também short Calça Inclusive eu já vi aqui no Rio Não só equipe de corrida Eu vi uma empresa outro dia Que o uniforme do pessoal Era da Manta Eu falei assim Caramba que legal Porque uma marrota Fica muito bacana É confortável Você pode usar com o sol rachando Aqui do Rio Que está super tranquilo Beleza? Gostou do vídeo? Dá aquele joinha Compartilha com o amigo corredor Compartilha com aquele pessoal Que está precisando aí A camisa está velha já Que é uma camisa nova Material bacana De qualidade De repente pode ser a solução Pra você Ou pra todo mundo Que está buscando esse tipo de material Siga o nosso programa Nas redes sociais Facebook Twitter Instagram Tudo é programa Quilometragem Pra ficar bem fácil Programa Quilometragem com K Usa a nossa hashtag Já famosa no Instagram Programa Quilometragem Tudo junto Pra colocar sua foto Na nossa moral de foto Semanal Dá aquela moral pra gente Se inscreve no nosso canal Pra que a gente possa Continuar fazendo vídeos Alcançar mais e mais pessoas E ao se inscrever no nosso canal Marca o sininho de notificação Que é assim que nossos vídeos saírem Você é notificado E assiste sempre Em primeira mão Certo? E até o próximo vídeo Valeu